As coisas que ficaram Por dizer não voltam mais E os ratos vão aparecer E ocupar E vão voer nossos planos As nossas músicas O nosso som São as ruínas Exposição No tempo No sol E depois vão ruir Vão rolar Vão ao chão Vão vir a pó E o vento vai varrer Vai soprar Vai suspender Vou respirar As coisas que ficaram Por dizer não voltam mais E os ratos vão Aparecer E ocupar E vão voer nossos planos As nossas músicas O nosso som São as ruínas Exposição No tempo No tempo No sol E depois vão rolar Vão rolar Vão ao chão Vão vir a pó E o vento vai varrer E o vento vai varrer Vai soprar Vai suspender Vai suspender Vou respirar As coisas que ficaram Por dizer não voltam mais E os ratos vão aparecer E ocupa E vão roer nossos planos As nossas músicas O nosso som São as ruínas Em exposição, no tempo, no sol E depois vão roer, vão rolar Vão ao chão, vão vir a pó E o vento vai varrer, vai soprar Vai suspender, vou respirar As coisas que ficaram por dizer As coisas que ficaram por dizer As coisas que ficaram por dizer